Saúde, até o fim deste ano, mais de 65 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. E por isso é tão importante a gente falar da prevenção que é fundamental. E pra conversar com a gente sobre esse tema, eu vou bater um papo agora com o médico oncologista, o doutor Rodrigo. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês conversando a respeito de um tema tão importante. Doutor, um em cada nove homens serão diagnosticados com câncer de próstata no decorrer da vida. Isso significa que os homens ainda têm esse medo, esse receio, quando a gente fala de prevenção, de ir ao médico? É, isso infelizmente, ainda em 2022, praticamente 2023, a gente ainda encontra muito preconceito a respeito dos homens quando a gente trata desse tema que é tão importante e tão sério. É importante a gente também dividir um pouquinho os conceitos, que um deles é prevenção, outro é diagnóstico precoce de neoplasia de próstata. O fato de que um bom número de pacientes estão sendo diagnosticados com essa doença, isso não necessariamente é uma coisa ruim, eu explico o porquê. Com os métodos mais novos, principalmente esses que a gente vai falar em seguida, isso possibilitou para uma gama enorme de pessoas poder ter um diagnóstico mais precoce da sua doença e tendo um diagnóstico mais precoce da doença, a gente aumenta a nossa chance de cura. Então, é algo que tem que ser sempre batido e sempre muito bem visto entre a comunidade médica e o povo. Doutor, e o câncer de próstata, ele tem causas específicas? Mais do que causas, a gente tem fatores de risco, vamos botar assim. Quando a gente fala a respeito de fatores de risco de uma doença, a gente tem basicamente dois tipos. Os fatores de risco modificáveis e aqueles não modificáveis. Eu explico. Para o câncer de próstata, o grande fator de risco, ser homem. Esse é um fator que a gente não tem como modificar. A idade, um fator que a gente também não tem como modificar. De fato, o quê? Quanto mais idoso o paciente, maior a chance que ele tem de desenvolver essa doença. Mas, como eu comentei, alguma coisa a gente não pode mudar. Mas existem alguns fatores que a gente pode mudar, sim. Que estão associados com o plazer de próstata. Dos principais, é o fato do paciente estar acima do peso, ser obeso e não praticar exercício físico. Então, o paciente que tem o IMC, o índice de massa, acima daquele que é considerado ideal, e o paciente sedentário, são dois fatores de risco modificáveis. São aqueles, são os pacientes que têm uma chance maior de ter uma neoplasia de próstata. E, doutor, a partir de que idade o paciente precisa tomar mais cuidado e fazer consultas, exames com mais frequência? Essa é uma excelente pergunta e a gente não tem um número 100% correto disso. Dependendo do guideline que a gente usa, se usa entre 45, 50 e alguns guidelines, até com 40 anos. Sugerindo que fosse a idade ideal para que a gente pudesse fazer um rastreamento do câncer de próstata. O que se diz é que a prevenção tem que começar desde sempre, mas o rastreamento do câncer de próstata tem que ser individualizado. Explicando, um paciente sem nenhum fator de risco, um paciente que não tem história familiar de câncer de próstata, um paciente que é, está num índice de massa corporal dentro do ideal, paciente que faz exercício físico, pode tranquilamente entre 45 e 50 anos. Pacientes com fatores genéticos para câncer de próstata, como, por exemplo, familiar em primeiro grau com câncer de próstata e, eventualmente, a gente deve pensar em fazer isso aí com uma idade mais precoce. Então, para resumir essa história toda, tem que ser individualizado e sempre o ideal é conversar com o seu médico a respeito de quando começar esse tipo de rastreio. Doutor, tem um tabu muito grande ainda em cima do exame. Às vezes o homem nem sabe na prática como esse exame é realizado, só ouviu piadinhas em rodas de conversa. O doutor pode esclarecer, explicar de que forma que é feito esse exame para os homens que estão assistindo a gente agora e para as mulheres também tranquilizarem quando forem incentivar os maridos, os companheiros a procurarem ajuda, procurarem um médico? A primeira coisa que eu, como médico, preciso falar é o seguinte, essa é uma doença extremamente grave e esse é um exame que pode estar salvando vidas. Então, qualquer pessoa que faça piadinha ou sei lá o quê, não leve isso aí da maneira, com a seriedade que deve ser levada, e isso está fazendo um desserviço para a população. Então, é algo que hoje a gente não pode mais entender como sendo normal. Segunda coisa, o exame é extremamente barato. Barato em que sentido? Não custa literalmente nada. É uma consulta médica onde ser feito o exame. Não é uma tomografia, uma ressonância, que custa dinheiro, que o paciente tem que ficar horas, às vezes, esperando para fazer o exame, ou, eventualmente, horas de uma fila, até que surja uma vaga. É um exame que não tem custo, literalmente, nenhum, como eu falei. Então, literalmente, todo mundo tem acesso a esse exame. E ele é feito através do exame físico do urologista, onde o dedo é introduzido através do orifício anal do paciente, porque dali se pode ter um acesso a, pelo menos, uma parte da próstata. Um exame que dura poucos segundos e, como eu falei antes, é um exame que pode estar salvando a vida de muita gente. Doutor, quem tem casos na família dessa doença deve se preocupar mais? Deve se preocupar mais, certamente, principalmente considerando a idade em que esse familiar e o grau de familiaridade, digamos, sem grau de relação, se tem com esse familiar. Às vezes, a pessoa vem para mim e me diz assim, ah, não, eu tive o meu caso, o meu pai teve uma neoplasia de próstata com 85 anos. Aí a gente diz, olha, provavelmente não tenha nenhum tipo de relação genômica, genética, numa situação dessas, porque ele já está numa idade onde boa parte dos homens já vão ter esse tipo de doença diagnosticada. Mas outras pessoas vêm para nós e dizem, olha, meu pai e meus tios tiveram isso, meu pai teve isso com 42 anos, meu tio teve com menos de 50. Bom, esse aí é um paciente para a gente ligar um sinal de alerta, que ele possivelmente tenha alguma síndrome genética relacionada a um aumento da possibilidade de desenvolver uma neoplasia de próstata. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no nosso Vermais. Até a próxima.